Olá, a presidenta Dilma Rousseff deve chegar daqui a pouco em Hanover, na Alemanha. Na cidade, ela cumpre uma extensa agenda até a próxima terça-feira. De lá, a repórter Ana Gabriela Salles tem outras informações. O primeiro compromisso oficial está marcado para amanhã, na abertura da Feira Internacional de Tecnologia da Informação, com destaque para a participação histórica do Brasil, que é tema da Cebit 2012. Na terça-feira, pela manhã, a presidenta visita alguns estandes do Brasil e de outros países expositores na feira. E ainda deve haver uma declaração à imprensa. Um almoço oferecido pela Federação Alemã da Indústria deve encerrar a agenda de Dilma Rousseff na Alemanha, país que é o quarto parceiro comercial mais importante do Brasil. De Hanover, na Alemanha, Ana Gabriela Salles para a NBR. E a qualquer momento, nós voltamos com as imagens da chegada da presidenta Dilma Rousseff e da comitiva brasileira em Renover, na Alemanha. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto 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 O que é isso?